Olá, pessoal! Na noite da última terça-feira, a cidade de Cabo Frio realizou uma importante ação para orientar pessoas em situação de rua. A ação foi coordenada pelas Secretarias de Segurança e de Ação Social, além da Polícia Militar, o PROEIS e a CONCERCAF. Segundo a Prefeitura, a Operação Conjunta teve o objetivo de auxiliar aqueles que utilizavam esses espaços públicos como acampamentos e promover uma abordagem mais estruturada para a situação. A operação passou pelo Teatro Municipal, além de quatro praças da cidade. A Praça das Águas, a Praça da Bandeira, a Praça Porto Rocha e também a Praça da Rodoviária. No total, 11 desses moradores de rua foram encaminhados para a Casa de Passagem. Para essas ou outras informações, é só acessar o site do portal RLargos Notícias ou então o nosso QR Code aqui embaixo. RLargos Notícias